Vem comigo! Eu bato a saudade das primidas, pinga, trazendo cerveja pra cima Se namorando eu não prestava, solteiro menos ainda A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o Xande, a parigueirida Roça e minhas mãos seca, leijada e a minha voz é droga Prazer, eu sou o Xande, a parigueirida Roça e a pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o Xande, a parigueirida Roça e minhas mãos seca, leijada e a minha voz é droga Prazer, eu sou o Xande, a parigueirida E se balança, se balança, se balança, e sume fora Baixinho, chapéu e poeira, a fivera eu dei um prato Hoje eu tô com o boi o máximo A bota de couro de avestruz, e o paredão, e o arraiox O piseiro vai ser passado Hoje eu mata a saudade das meninas pinga Trazendo cerveja pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o Xande, a parigueirida Roça e minhas mãos seca, leijada e a minha voz é droga Prazer, eu sou o Xande, a parigueirida Roça e minhas mãos seca, leijada e a minha voz é droga Prazer, eu sou o Xande, a parigueirida roga Música